Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre piores do ano. É um vídeo que eu estou a fazer pelo menos há dois anos e vocês têm gostado muito de ver. É um vídeo que pode ser interpretado de maneira negativa, mas pode ser interpretado da maneira que vocês quiserem, na verdade. É só para vos dizer os produtos que mais me deslediram no ano de 2023. Já tivemos favoritos de minha atividade em 2023, favoritos de skincare, favoritos de cabelo e corpo. E agora temos que falar da parte menos boa. É só um vídeo mais negativo, ok? No entanto, é um vídeo que eu quero que vocês tomem em consideração, que é tudo a minha experiência e gosto pessoal. Portanto, se há algum produto destes que eu digo que para mim são os piores e que mais me deslediram durante o ano de 2023, que é um dos vossos favoritos, não levem isto como uma ofensa. É simplesmente, quero dizer que o meu gosto e o vosso é diferente e a minha cor, o meu cabelo, a minha maquilhagem é tudo diferente. São misturados diferentes. Isto é só a minha opinião pessoal, para quem não experimentou e quem gosta de coisas parecidas a mim. Poderá se calhar evitar nestes produtos algo que não gosta ou então não, só entretenimento. Hoje vamos falar sobre os produtos que mais me deslediram, os piores de 2023. Portanto, o vídeo hoje vai ser isto e por isso vamos começar. Uma questão antes de passarmos para o início deste vídeo. A maior parte destes produtos eu já não os tenho. Na verdade, eu só tenho 4 produtos em frente a mim, desta lista bastante grande até de produtos que me deslediram no ano de 2023. Porque como há alguns foram produtos que eu não gostei, que me deslediram, eu acabei por dar. Dar a pessoas que poderiam gostar mais do que eu, ou pelo menos a amigas ou familiares ou pessoas próximas que iriam dar mais uso do que eu, que tenho tanta coisa e por gostar menos destes produtos iam ficar esquecidos na minha coleção. Comecemos então com um dos produtos que eu tenho aqui fisicamente, que é a más segredo dos standards de Pat McGrath, a Fetish Eyes Mascara. Pat McGrath, uma marca que eu costumo adorar. Vocês sabem, eu adoro as Motherships, as paletas, amo profundamente. É uma marca caríssima. E eu amo as Motherships e amo o Liquid Lipstick, o L-San 4, aquele Liquid Lipstick que a Taylor Swift costuma usar. Amo o pó para debaixo dos olhos. Amo o bronzer. Este produto deslediu-me um bocado. Ela está, como vos disse, é uma marca que é bastante cara, portanto eu espero sempre o melhor vindo de um preço tão elevado. E esta máscara de pestanas ficou aquém não só das minhas expectativas, como ficou aquém do preço. E sinceramente, comparativamente, a máscara de pestanas muito mais baratas é tipo uma delusão. Esta então é a Fetish Eyes Mascara, como eu vos mostrei, eu utilizei algumas vezes, não muitas durante o ano. Porque lá está, sempre que eu utilizava eu pensava, preciso demais nas minhas pestanas. Mas a escova parece muito bem, assim, daquelas tipo pele, digamos assim, não é de borracha, e grandalhonas, para supostamente dar um grande volume. Mas dá um volume ok. Tenho máscaras muito melhores, a um preço muito mais baixo e, portanto, sinceramente, deslediu-me um bocado. Ficou muito ok, não só das expectativas, como do valor. Houve mais duas este ano que me deslediram imenso. Muito baratas, mas que, sei lá, o preço muitas das vezes, principalmente em máscaras pestanas, não quer dizer nada. A máscara de pestanas do Mercadona, é que eu experimentei aqui. Houve um vídeo que eu fiz no início do ano de 2023, só experimentar produtos do Mercadona. Eu vou pôr esse vídeo aqui, se vocês quiserem ver. Tenho que fazer uma nova versão, tipo, em 2024 agora, com, tipo, novos produtos. Mas eu experimentei a máscara de pestanas do Mercadona e, tipo, deslediu-me um bocado, sinceramente. Não sei, estava à espera de mais. Supostamente era um dupe da máscara de pestanas da Kiko, que eu adoro, e ficou muito, muito aquém. E houve outra máscara de pestanas, que eu também não gostei nada, que foi a da Lefty's. Não foi a best-seller, eu não experimentei a de volume. Experimentei aquela de alongamento e curvatura, etc. Mas a máscara de pestanas não fez nada para mim, tanto que eu utilizei-a duas vezes e, tipo, desfiz-me dela. Ou ter com a máscara de pestanas deles era quase igual. E não é isso de todo que eu pretendo uma máscara de pestanas, portanto, temos aqui mais duas. Ainda falando em Mercadona, os Liquid Lipsticks do Mercadona. Isto aqui é um bocado pessoal. Eu tenho uma grande amiga minha, que eu sei que vai ver este vídeo, certamente. Não sei se vai ver já, porque ela já se mora um bocadinho. Mas eu tenho uma grande amiga que me falou dos Liquid Lipsticks do Mercadona. Eu acho que experimentei aqui também naquele vídeo e, imaginem, eu achei-os muito parecidos aos tematicos da Maybelline. Em termos de duração, textura, pigmento. Vocês dizem, mas esses não são tipo os teus produtos favoritos de sempre. Aqui há a ação. No entanto, eu tenho um problema muito grave com os do Mercadona. E é o único problema deles, mas que é tão grande para mim, pessoalmente, que faz com que, tipo, eu não consiga utilizá-los. Tanto que os que a minha amiga me emprestou, eu utilizei duas ou três vezes e foi, tipo, eu não consigo ter isto na boca. O cheiro e o sabor são, tipo, demasiado potentes. Eu não aguento o cheiro e o sabor daqueles batons líquidos. São batons líquidos, mate mesmo, tipo, os tem matinho, que ficam mate sem transferir. Tipo, não sai. Parece, tipo, cola os vossos lábios e agarrou. E nisso, pá, eles são top. Eu digo-vos mesmo, se o cheiro não vos atrofiar como me atrofia a mim, porque é bueda forte. Não é subtil, não vai passando ao longo do dia. É, tipo, forte e eu sinto o dia todo, sinto-o potente na boca, sinto-o na garganta e sinto-o no nariz, porque estava-me aqui embaixo. É, tipo, deixa-me nauseada. Não consegui. Portanto, esses, apenas por este problema, vieram parar este vídeo. Mas que é um problema que para mim é, tipo, é um fator de exclusão. Tipo, eles literalmente foram excluídos da minha coleção. Eu ia comprá-los, a minha amiga emprestou-me. Eu ia comprá-los pela performance e até vos ia sugerir como dupes dos da L'Oreal. Os da Megalina, aliás. Embora sejam todos baratos. Mas, tipo, nem dá. Não consigo, não suporto. E, para mim, não dá mesmo, portanto, dos piores. Depois, temos um creme hidratante que já deve ter... Eu até acho que isto já tem mais do que um ano na minha coleção. E não há medo de eu conseguir gastar isto. Eu sou apologista de não deitar produtos ao lixo. A menos que estejam estragados, eu não deito produtos ao lixo. Faz muita confusão. Mesmo que eu não os adore, eu vou utilizá-los de alguma forma. Seja nos pés, nas mãos. Seja a dar a amigas, seja a dar a familiares. Seja a pôr numa giveaway. Quer dizer, os abertos não põem giveaway. Mas vocês entendem. E eu estou a tentar que isto não vá para o desperdício. Há mais de um ano e está difícil. Ainda não vai sequer a meio. Eu tenho quase certeza que isto tem mais de um ano. Este é o creme hidratante da marca W7. Que é o Watermelon Wave, o Hidialuronic Acid, Watermelon Extract and Vitamin E. Portanto, supostamente é um hidratante muito ligeiro. Com um cheiro bom. O cheiro é muito bom. Com ácido hialurónico, vitamina E e cheiro a melancia. Dizem que esta melancia, o frasco é uma da giro de vidro. Fosco, tem o pump. Super fancy, principalmente para W7 e para o preço dele. No entanto, embora o preço dele e embora tudo o resto. Eu sinto que isto não hidrata nada a pele. Claro que a minha ideia era utilizar isto como primer antes da maquilhagem para dar um buço de hidratação. Como mesmo creme de dia. Ele é fino, não me entendo mal. Tipo, é mesmo uma textura muito levezinha. Tipo, meio gel. Só que ele não hidrata nada. Eu não estou a gozar quando eu vos digo que eu ponho isto. E sinto a minha pele, tipo, grudurosa mas desidratada ao mesmo tempo. É boeda estranho. A única coisa boa mesmo nele é o cheiro. Também já apliquei nas minhas mãos e nos meus pés antes de me deitar. E senti que acordei igual. Portanto, foi uma desilusão. Não é que eu achasse que isto ia ser incrível. Mas está a ser mesmo muito difícil e foi assim um dos piorzinhos que eu experimento este ano. Ainda falando em cremes que não foram grande cena. Temos um creme da In Spa que eu falei este ano, eu acho. Pelo menos nos terminados. Eu lembro-me ter falado um bocado mal dele também. Que é este aqui que eu vou por aqui. Não fez nada pela minha pele. Ela supostamente era um creme... Primeiro é isso para a aba da cara. Packaging muito lindo, etc. Mas depois era um creme que não me hidratava o suficiente. Eu estava a utilizar como creme de noite. Por ser mais despeso e tudo mais. Para ser um creme mais hidratante. Mais hidratante, mais nutritivo. E eu sentia que ele não me estava a dar o suficiente à noite. Eu sentia que acordava que a pele era precisar, tipo, de mais. Não digo ressecada nem a recuixar. Porque isso é uma sensação que eu não costumo sentir. Mas não me estava a dar o suficiente. Não me estava a hidratar minimamente. E eu gostei aquilo, tipo, assim. Porque punha bué. Para tentar... Para tentar pôr mais. Para sentir alguma coisa que não sentia. Portanto, muito caro. Fazia nada. Temos que falar do lápis da Zara que eu experimentei no vídeo a testar maquilhagem da Zara. Em 2023 eu fiz um vídeo. Só a testar produtos de maquilhagem da Zara. Que eu acho que saiu em 2023. Ou saiu no fim de 2022, já não me recordo. E havia especificamente um lápis de olhos. Bem, eu lembro-me perfeitamente daquele batom. O batom vermelho era dos mais lindos que eu algumas vezes experimentei. E ainda tenho que ir comprar. Mas houve um lápis de olhos que eu experimentei. Vocês se forem ver o vídeo percebem. Que é um lápis de olhos que não é minimamente... Não sei minimamente o formato de lápis. Era tipo assim, arredondado. Parecia tipo um batom, um stylo, assim cortado. Vocês não conseguiam em momento nenhum fazer daquilo tipo um lápis. Fazer uma linha fina nem em cima das pestanas. Nem dentro da linha d'água, nem por baixo. Em momento nenhum. Aquilo parecia quase tipo... Pá, não sei. Não gostei de explicar. Não é que fosse propriamente má. A fórmula era boé preto e era cremosino. Não era de longa duração. Mas há mil no mercado não só de longa duração. Mas acima de tudo, era o formato. Eu não sei quem é que pensou que aquele formato... Que era mais um formato de batom, por exemplo. Seria bom para lápis de olhos. Zero precisão. Davos zero hipótese de fazerem coisas diferentes com aquilo. E principalmente o tom preto é tipo... É uma borrada. Vocês viram com os olhos tipo panda. E pá, perde-se logo a experiência. Porque se um lápis de olhos é quase o tamanho do vosso olho. Não sei. Não me fez muito sentido. Foi um daqueles produtos que eu também te testei. Aliás, no vídeo de usar. Acho que foi tipo o produto que eu menos gostei. Depois tenho que falar destes produtos. Estes nº 6. Estes plex nº 6. Vocês como sabem, existe a linha da Olaplex. Famosíssima linha da Olaplex. E há muitos dupes de outras marcas mais baratas. A Revolution Hair Care tem tipo a linha toda exatamente como a Olaplex. Só que com o nome Plex. Em vez de ser Olaplex. E os números também dos passos. Tipo, imagina. Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6. E são tipo os mesmos passos que os da Olaplex. Um preço muito mais baixo. E a Revox também tem a mesma coisa. Tipo Plex, Line. Eu utilizei a linha toda da Revox. Porque eles foram uns queridos e mandaram a linha completa e mandaram os packs grandes cá para casa. E eu tive, durante 2 ou 3 meses, a utilizar só essa linha para perceber se fazia alguma diferença no meu cabelo ou não. Houve produtos que se destacaram para o bom e para o mal. O 6 dessa linha, dessa Plex da Revox. Também já a despachei para uma amiga para ver se ela gostava. E ainda tenho aqui o da Revolution. Também, Nº 6, o equivalente. Que ainda não despachei para ninguém, mas que também não gostei grande cena. Não achei grande cena nem deste, nem do outro. Agora vocês perguntam, a minha Olaplex gostas? Não sei, também não me comentaram. Mas tanto o Plex da Revolution 6 como o Revox Plex 6, nenhum dos dois eu gostei. Então este passo nº 6 consiste num creme, basicamente, para vocês deixarem. É tipo um styling cream. Ou seja, depois de vocês lavarem o cabelo, com o cabelo ainda mais úmido, metem isto nas pontas e é para depois fazerem o styling. Ajuda com fibra capilar, ajuda a hidratar, ajuda a secar depois o cabelo. Faz também a proteção de calor, deixa o cabelo mais macio, hidratado, etc. Mas eu não sentia que fazia diferença absolutamente nenhuma. Ele diz também que fortifica o cabelo, isso talvez, mas também não sentia grande coisa. Portanto, olhem, estes nº 6, embora não tenham experimentado o original da Olaplex, mas os nº 6, tanto da Revox como da Revolution, tipo a No For Me. Já agora que estamos a falar de Revox, nessa linha toda da Plex que eles me mandaram, também havia o nº 7, que era o óleo das pontas. Que eu gastei muito rápido, mas que eu não achei grande cena. Eu tenho óleos, já expertei mil óleos de cabelo e vocês sabem, tipo, eu não vivo sem óleos de cabelo, que normalmente eu meto assim nas pontas e deixo meu cabelo assim sedoso, as outras pontas espigadas, macio, aquelas coisas todas com brilho. O da Revox, eu gostei muito, lá está, desse kit de Plex Senas, gostei muito do condicionador, gostei muito do shampoo e gostei muito da máscara. Portanto, o nº 1, o nº 2 e o nº 3. O nº 6, que já vos falei anteriormente, nada. E o nº 7, que era o óleozinho das pontas, também, tipo, não achei grande cena. Devo-vos dizer que não senti que o meu cabelo tenha melhorado nada. Não sentia sequer que ficava muito brilhante. E o óleo era um bocado estranho, porque era um óleo, tipo, parecia a água, em termos de textura. Eu gostei muito rápido, porque, obviamente, durante 2 ou 3 meses eu só fiz a linha Plex, então eu, tipo, acabei por gastar todos os produtos muito rápido, menos o morcejo que dei. Mas eu não achei o óleo da Revox grande cena, sinceramente. Continuemos a falar de cabelo. Eu experimentei muita coisa de cabelo. Eu, como vos disse, já nos vídeos de favoritos de cabelo e de maquilhagem e tudo, este foi o ano, 2023, foi o ano de recuperar o meu cabelo. Tipo, eu sinto que o meu cabelo está quase de volta ao que era. E, então, eu experimentei várias coisas. Podia ter corrido muito a mal, porque eu podia ainda ter piorado a minha situação de cabelo. Não correu. No entanto, eu experimentei várias coisas que eram péssimas e, rapidamente, tipo, pensei não voltas a tocar, porque, tipo, isto já está mal, com a tua ajuda pior ainda. Outro produto que, tipo, não fez nada para o meu cabelo foi o shampoo seco da Olaplex. Olaplex, lá está, que tem produtos ótimos, que eu adoro, que já falámos, há mil cópias, etc., muito caros. Eles lançaram, em 2023, um novo shampoo seco deles, que era o 4D Shampoo Seco, blá, blá, blá. Foi o dele aqui também nos terminados que eu acabei, como é óbvio, porque não gosto de desperdício. Mas o shampoo seco da Olaplex é muito underwhelming, muito mesmo. Tipo, bem difícil de espalhar, não absorvia quase a luzidade nenhuma. Dava um bocadinho de volume, mas, sinceramente, muito, muito, muito fraco. Principalmente tendo em conta ao preço dele, porque é um shampoo seco que anda em volta dos 20 e tal euros por embalagem. Não é barato para um shampoo seco, não é. Há um shampoo seco seco só, temos abaixo de 5 euros. Em comparação, por exemplo, ao da Living Proof, que é o que eu mais gosto, porque também anda nos 20 e tal euros, é tipo noite e dia. O da Olaplex é mesmo, tipo, não vale nem 5 euros. Não gostei mesmo nada, não voltarei a comprar. Usei até ao fim só para descarga a consciência, mas para dizer também no fim que, olhem, Olaplex, eu sei que vocês têm, tipo, vocês têm as patentes, vocês têm a fama, mas este aqui é o produto que vocês não têm. Eu, pelo menos, não tenho o proveito. Último produto de cabelo. Este aqui já foi mais recente. Eu acho que encomendei isto na Look Fantastic, não sei se foi em Outubro, talvez. Setembro, Outubro. Isto supostamente, porquê? Porque eu tinha acabado já dois K18s. Aquele produto do K18, que eu já falei uma vez aqui no canal, que é um leave-in, reparação molecular com o cabelo. E esse produto fez toda a diferença no meu cabelo, portanto que já tenho, tipo, já é a terceira embalagem que eu comprei. Mas eu tinha lido online, que tinha sido um produto da L'Oreal Professional, a linha L'Oreal Profissional de Cabelo, que era muito parecido ao K18. E depois fui ler os supostos, as supostas promessas do K18 e deste novo, este Absolute Repair Molecular Leave-in Mask. Tipo, até um nome é igual. Este chama-se Leave-in Mask Profissional de Reparação Molecular. O K18 é Molecular Repair Air Mask. Same thing. Ele diz que ajuda a reestruturar a molécula de reparação do cabelo, ajuda a elasticidade com o movimento, com a fortificar e também faz proteção de calor. Tipo, ele diz basicamente que faz a mesma coisa que o K18, só que imaginem, este era 100ml a 20 e tal euros, acho que foi 25 ou 26 euros. E o K18 é 15ml, 30 euros. Vão ver a diferença. 100ml para 15ml, 20 euros para 30 euros. Claro, eu já tinha comprado dois de 15ml por 30 euros da K18, não me descia estar a gastar outra vez. E o de 50ml, que é metade do tamanho deste, que foi o que eu comprei agora do K18, foi tipo 60 euros. Portanto, é o dobro ou triplo do valor deste. As promessas eram iguais, eu pensei, ah, vou encomendar e tal e tal. Pá, não. Imagina, não é que não faça nada, eu sinto que efetivamente o meu cabelo fica bonito a seguir a utilizar isto, que é assim meio brilhante. Mais brilhante e macio, e supostamente faz outra vez a proteção de calor. Mas não faz, nem de perto nem de longe, o que o K18 faz. Portanto, acabou para-me dizer, ele deu um bocado. É o pior produto de cabelo que eu experimentei? Não, de todo. Aliás, eu prefiro isto, por exemplo, estes número 6 da vida. Mas, também me dizia-lhe um bocado, porque ele prometia algo muito extraordinário que não fez. Portanto, este absoluto molecular repair, blá blá blá, com peptides e aminoácidos e não sei o quê, eu sinto que só vos deixa o cabelo mais macio e brilhante. Não é que seja horrível, mas acabou por entrar para as desilusões, porque, não sei, se calhar as minhas expectativas é que estavam muito elevadas. Não foi o que aconteceu. E, por fim, temos o último produto deste vídeo, que foi uma paleta de sombras da Nage Oliari. Eu fiz, já no final de 2023, um vídeo só a testar a marca italiana de cosmética, a Nage Oliari. Vou pôr este vídeo aqui. Produtos incríveis. O blush deles, entre um dos meus favoritos do ano, de maquilhagem. Os batons são maravilhosos. É mais que a de piscinas é muito fixe também. Há produtos boé hit. As sombras, eu não sei se apanhei, tipo, um lote mau das sombras ou se elas são, no geral, muito más. Mas as sombras que eu apanhei, as quadras de 4, péssimas. Acho que devem ter sido das piores sombras que eu alguma vez experimentei na vida. Tipo, pigmento... É boeda estranho, porque eu enchi o pincel de pigmento e vocês veem claramente no vídeo. No vídeo eu estou, tipo, frustradíssima. A aplicar boé, tipo, a saltar-me um monte de pó, tipo, kickback das paletas, a pôr na pálpebra e, tipo, parece que desaparece. Tipo, a primeira vez que eu pôs o pincel fica, tipo, fica com a cor de rosa, depois começas a bater e, tipo, desaparece. O brilhante, os purpurinas, é, tipo, nem cola. Tipo, parece, tipo, parece purpurina de cartolina. É, tipo, aqueles glitter secos que vocês têm que pôr cola ou não agarram de todo o olho. Basicamente isso, só que, tipo, boé dispersos. Não é, tipo, uma sombra consistente. Vocês aplicam e fica consistentemente a tapar o olho. Mesmo em top coat de glitter isso acontece, normalmente aplica-se e, tipo, ele espalha pelo olho inteiro. Ali, tipo, não. Nem tinha sombra base, nem agarrava em lado nenhum e era, tipo, parecia que tinham compactado purpurinas de cartolina, tipo, numa sombra. Era boeta estranho, deixou-me muito a desechar e foi assim, foram, assim, das piores sombrinhas que eu utilizei em 2023 e, pronto. Embora os outros produtos tenham sido muito bons, essas sombras... E, pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Obviamente, é sempre um vídeo um bocado mais negativo, mas, tipo, lembrem isto, tipo, no relax, ok? Tipo, isto é entretenimento, é a minha opinião pessoal, somos todos bem diferentes, é aquela história toda. E não deixem de, se têm curiosidade de experimentar num produto que eu falei aqui, não deixem de experimentar só porque eu disse que, tipo, não funciona para mim, não é? Vejam para vocês, tenham a vossa opinião e é isto. Quero saber mais nos comentários, como sempre. Neste caso, quero saber qual foi o pior produto que vocês experimentaram no ano de 2023. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.